Bom dia, tudo bem, Lucas? Tudo. Ariadne estava sumidinha da aula, Ariadne. Você não tinha participado da semana ontem, né? Obrigado. É, Lucas, o seu número é 12, né? Sim. Oi, tudo bem, Elô? Giovana, que entrou agora, né? Bom dia, Giovana. Bom dia, prof. Deixa eu tirar o som aqui do meu celular, senão ele começa a tocar no meio da aula. Ai, ai. Será que somos só nós? Elô, qual que é o seu número, amor? Não, é o número 26, prof. 26. Tá bom. Obrigada. Bom dia, Arthur. Bom dia, Arthur. Bom dia, Poli. Bom dia, Arthur. Bom dia, Arthur. Acho que vamos começar. Será que vai chegar mais alguém? Pessoal, eu não vou fazer a correção agora, tá? Vou fazer no finalzinho da aula, porque antes de fazer a correção, a prof. vai trabalhar alguns conceitos que ficaram sobre decimais, que não deu tempo de eu passar ontem para vocês. Então, eu vou fazer a apresentação no slide, porque eu quero escrever, mas se vocês quiserem acompanhar, nós vamos continuar lá na página 104 até a página 106 da matéria. Algumas coisas que tem ali que a gente vai ver. Só que, assim, não tá bem igual, tá ali. A prof. vai explicar. Tem até algumas coisas que estão ali que a prof. já explicou. Oi? Mas, assim, a prof. vai dar sequência lá nos slides, então. Então, vamos iniciar para a gente não se atrasar. Oi. Você já viu que eu sou bem participativa nas aulas e tal, né? Sim. Aí o povo fica bravo comigo, né? Porque eu não tenho nem chance de fazer eles responder. Mas para ligar o microfone deles, eles levam um ano para ligar. Ah, mas quem ficou bravo mesmo, né? Todo mundo fica bravo. Apoliana, todo mundo fica bravo. Não é, mas quem quiser participar, pode participar. É que a pessoa fica assim, ó, para ligar o microfone. Então, vamos lá? Então, ó, continuando, então, né? Números decimais. Então, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre o quadro de ordens. A prof. até começou, fez umas representações ontem no quadro de ordens, né? Mas hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Como a gente viu na nossa aula de ontem, os números decimais, eles têm uma característica própria, né? Que ele tem uma parte inteira, todo número decimal. Tem uma parte inteira e uma parte decimal. Essas duas partes são separadas pela vírgula, certo? Então, o que indica ali a parte inteira e a parte decimal é essa vírgula que divide ali os números. Então, tudo que está à esquerda da vírgula é parte inteira e tudo que está à direita é parte decimal. Em relação à parte inteira, nós estudamos no início do ano, quando a gente começou a trabalhar o conjunto dos números naturais, lá, os números decimais que a gente falava, né? Conjunto dos números decimais, que são os números que são agrupados de 10 em 10. Lembra que a gente estudou isso? Então, a gente tem lá unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão e assim por diante. Nós temos essas ordens. Quando a gente trabalha com os números decimais, que são os números que representam quantidades não inteiras, vamos dizer assim, porque ele tem a vírgula, né? Então, nesse quadro de ordens, a gente passa a ter, então, à direita da vírgula, números que são menores que o meu inteiro. Como o décimo, o centésimo, o milésimo, o milionésimo, e a gente tem outras medidas que a gente não usa tanto. Então, nós vamos trabalhar até mais ou menos décimo de milésimo, milionésimo, pode ser que apareça. Prof, o que que é centésimo de milésimo, né? O que que é isso? O décimo de milésimo é um. Um décimo de milésimo, por exemplo, é um dividido por dez mil. A prof fez esse valor pra vocês ontem. Um centésimo de milésimo vai ser um dividido por cem mil. E um milionésimo é um dividido por um milhão. Que é um dividido por um milhão. Então, mais ou menos até esse valor aqui, a gente pode ser que apareça. Mas dificilmente pra vocês aqui nas atividades. Mas pra vocês saberem que existem aqui outras ordens. Beleza? Então, hoje nós vamos aprender, pra quem não sabe, e recordar, pra aqueles que já conhecem, como a gente faz pra representar um número decimal nesse quadro de ordens. Tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos pra gente fazer. Você ia falar alguma coisa, Vitor? Eu queria perguntar um negócio. Vai ter muita fração aí? Não. Na verdade, a fração é que quando a gente trabalha com decimal, todo número decimal, como a prof falou ontem pra vocês, ele pode ser escrito na forma de uma fração decimal. Então, eu tenho uma relação bem íntima entre esses dois conceitos. Então, geralmente, vai aparecer algumas frações, sim. Tá, Vitor? Mas não que vai aparecer sempre. Só um minutinho. Deixa a prof ver ali quem tá. Ah, desculpa, tem uma questãozinha ou outra. Ah, sim, pra decimal, pra fração. Vai ter. Inclusive, a prof vai ensinar isso, vai mostrar pra vocês isso, como fazer, né, isso hoje na aula de hoje. Maria Clara. Inclusive, nós vamos fazer também o contrário, pegar uma fração decimal e transformar em um número decimal. As duas coisas a gente vai fazer. Deixa eu voltar lá. Então, vamos lá. Então, agora vamos ver como a gente faz pra representar alguns números decimais nesse quadro pra aquelas pessoas que têm um pouquinho de dificuldade ainda. Então, olha ali. Escreva os números a seguir no quadro de ordens. Só um minuto. Sem dúvida que a gente não pode ficar esperando todo mundo, né? Bom dia, Pietro. Estão dando sequência? Então, a gente já tava aqui, né? Então, escreva os números a seguir no quadro de ordens. Então, dois inteiros e nove milésimos. O inteiro fica antes da vírgula, certo? Dois inteiros. Então, eu vou ter o dois. O dois é uma unidade. É na casa das unidades. Simples. Aí, dois vírgula nove milésimos, gente. Tá vendo o nome que tá escrito aqui, ó? Milésimos. Significa a ordem que você vai ter que colocar o nove. Então, o nove vai tá lá no milésimo. E agora, pra completar... Pronto, terminou? Não. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que acrescentar zeros nas casas em que eu não tenho um valor significativo. Então, a gente coloca zero no centésimo e zero nos décimos. Então, eu tenho aqui dois inteiros e nove milésimos. Muita gente erra porque faz isso aqui, ó. Coloca ali, no caso, coloca o dois, a vírgula, e só o nove. Tá errado. Por quê? Porque eu tenho que representar essa ausência de quantidade nos décimos e nos centésimos. E qual é o símbolo matemático que a gente usa pra representar a ausência de quantidade? O zero. Então, é preciso, tá, gente? Colocar esses zeros quando vocês tiverem uma tarefa que peça pra escrever no quadro de ordens. Ou mesmo escrever o número. Porque tem lógica isso aqui, ó. Dois e um espação e o nove depois? Não tem. Então, eu tenho que colocar, sim, os dois zeros que representam o quê? A ausência de quantidade nos décimos e nos centésimos. Tá bom? Então, não esqueçam disso. Eu dei prova, eu sempre faço provinha, eu sempre coloco um quadro de ordens. E daí, os alunos erram por isso, porque eles não completam o quadro de ordens corretamente. Tá? Então, tem que colocar a ausência de quantidade. Cento e cinco inteiros e doze centésimos. Ó, cento e cinco inteiros. Então, eu tenho centena, dezena e unidade. Cento e cinco inteiros. Está tudo antes da vírgula. Coloco a vírgula. E doze centésimos. Então, eu vou até qual casa na parte decimal? Até os centésimos. Então, eu vou ter aqui doze centésimos. Tá? Então, centésimos significa que o último valor desse meu número tem que estar na casa dos centésimos. Então, não pode esquecer isso também. Novecentos e oitenta e sete milésimos. Então, significa que o meu último número que forma esse novecentos e oitenta e sete tem que estar aonde? Na casa dos milésimos. Então, se a gente fosse ler ao contrário, seria sete, oito e nove. Eu tenho aqui novecentos e oitenta e sete milésimos. Mas ainda não está representado da forma correta. O que a Prope disse para vocês antes? Que todo número decimal tem que ter a parte decimal, né? Menor que o inteiro. E tem que ter a parte inteira. Como eu só tenho novecentos e oitenta e sete milésimos, significa que a minha parte inteira é o quê? É o zero. E eu tenho que representar ele para poder pôr a vírgula. Então, sempre tem que ter a parte inteira. Mesmo que seja a ausência de quantidades inteiras. Ok? Agora, vamos lá. Vinte e oito inteiros e oito décimos. Vinte e oito inteiros. Eu tenho unidade e dezena. Então, vinte e oito. Vamos representar aqui. Vírgula, porque essa é a minha parte inteira. E oito décimos. Significa que o oito, que é o meu último número desse valor que eu tenho, fica na casa dos décimos. Oito décimos. Certo? Agora, lá. Trinta e cinco milésimos. Significa o quê? Que o cinco, que é o último número desse meu trinta e cinco, tem que estar na casa de quem? Tem que estar lá nos milésimos. Então, eu tenho que colocar o cinco aqui, o três, e agora chegar até a parte inteira acrescentando zeros. Zero vírgula zero. Então, aqui eu tenho que representar trinta e cinco milésimos. Dois centésimos. O dois tem que estar aonde? Tem que estar na casa do centésimo. Então, dois. E agora, para representar esse número decimal, eu tenho que acrescentar zero até chegar na parte inteira, que é a unidade. Então, zero vírgula zero dois. Ou seja, dois centésimos. Cinco inteiros e dois milésimos. Então, eu tenho uma parte inteira e uma parte decimal. A parte inteira está na casa das unidades, que é cinco inteiros. Então, cinco está aqui. E dois milésimos. O dois está na casa dos milésimos. Então, esse meu dois tem que estar aqui, nos milésimos. E agora, para completar esse meu número decimal, o que eu tenho que fazer? Colocar zero nas casas que têm a ausência de quantidade e a vírgula. Então, aqui eu tenho o número cinco inteiros e dois milésimos. Certo? Alguém ficou com alguma dúvida em relação a esse quadro de ordens? Quer fazer alguma pergunta? Sim ou não? Tranquilo, gente? Todo mundo já sabia isso. Tenho quase certeza. Posso mudar de página, então? Pode, próximo. Então, tá bom. Então, aqui, gente. Aquilo que nós estávamos falando agora há pouco, né, Vitor? Como a gente faz para transformar uma fração em um número decimal e um número decimal em uma fração? Então, gente, tem algumas formas de a gente fazer isso. Uma é dividindo o numerador pelo denominador, quando a gente tem uma fração para transformar em decimal. E outra é calcular uma fração equivalente que tenha no denominador uma potência de base 10. Ou seja, uma multiplicação de 10 em 10, para vocês entenderem melhor. Então, são os múltiplos de 10, não 20, 30, 40. Os múltiplos de 10 que são gerados a partir de uma multiplicação de 10 por ele mesmo, tá? Então, 10 vezes 10 é 100, vezes 10 é 1.000, vezes 10 é 10.000 e assim por diante. Então, eu posso fazer isso. Então, conseguindo uma fração que a gente chama, quando a gente tem no denominador múltiplos que são gerados a partir de multiplicações de 10, a gente diz que a gente tem frações decimais. Então, eu posso encontrar uma fração equivalente que seja decimal ou fazer a divisão do numerador pelo denominador e encontrar o meu número decimal que eu estou me referindo. Hoje, nós vamos aprender a fazer encontrando uma fração decimal. Por quê? Porque a prof vai trabalhar depois a divisão com vocês que tem resultados decimais. Então, para a gente não atropelar e para aquelas pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade, então, na divisão, que gera um número decimal, esse método da fração decimal acaba sendo mais fácil, tá bom? Então, aqui, ó, eu quero transformar dois quintos em um número decimal. A potência de base 10 mais próxima de 5 é o 10, né? Porque eu consigo transformar facilmente o 5 em 10. De que maneira? Multiplicando esse meu 5 por quanto? Por 2, certo? Se eu fizer 5 vezes 2 dá 10. Como eu estou procurando uma fração equivalente decimal, o que eu tenho que fazer? Multiplicar o meu numerador também por 2. Então, 2 vezes 2 dá 4. Logo, o meu número decimal que eu vou ter aqui, ó, eu consegui a fração equivalente 4 décimos. Agora, como que eu faço para transformar essa fração decimal em um número decimal? Primeiro passo, eu copio o meu número do numerador e eu agora olho no meu denominador. Quantos zeros eu tenho nesse denominador? No caso aqui, eu tenho um zero. Significa que eu vou ter um número depois da vírgula. Então, como eu já tenho um número aqui, eu vou pegar esse número e contar da direita, ó, direita para a esquerda, uma casa e vou deslocar a vírgula. O 4 é um número inteiro, né? Então, significa que a vírgula estaria aqui, ó. Então, eu vou deslocar essa vírgula, uma casa para a esquerda e acrescentar o zero. Assim, eu tenho a representação, ó, de 4 décimos fracionários na forma de 4 décimos decimais. Então, a gente conta o número de zeros que tem o nosso denominador decimal ali e desloca a vírgula para a esquerda, tá? Assim, eu transformo o meu número, né? O meu numerador aqui em um número decimal. Diga, Vitor. Eu não entendi muito bem como você fez para chegar que você tem que multiplicar 5 por 2 para ver a 10. Você vai querendo fazer 2 terços, por exemplo? 2 terços. No caso, 2 terços, a gente não vai conseguir um número que gere o 10, certo? Então, o que eu posso fazer é tentar encontrar uma fração equivalente até chegar no 100, no 10... No 10 não vai chegar. No 100, no 1.000, no 10.000 e assim por diante. Entendeu? No caso dessa fração que você está falando aí, 2 terços, o jeito mais simples de transformar em um decimal, Vitor, é pegar o 2 e dividir por 3. Esse número que a gente vai encontrar aqui é uma classe decimal que vai ser o que a gente chama de dízima periódica. Por quê? Porque ele não vai ter uma divisão exata. Vai ser uma divisão infinita. Só que nessa divisão infinita, a gente vai ter ali a formação de um padrão depois. Nós vamos falar desse assunto um pouco mais pra frente. Opa, eu ia pegar a calculadora, mas na verdade eu quero aceitar alguém que está chamando ali. Tá, Vitor? Só um pouquinho. Então, você tem que chegar até 10, 100 ou 1.000? Isso. Sempre o denominador vai ter que ser... Nesse método que nós estamos usando, sim. A gente tem que achar um múltiplo de 10 que seja 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000, 1.000.000 e assim por diante. É o Luiz Felipe que entrou, né? Sim. Estou pedindo a gente aceitar por você, professor Luiz. Oi? O Luiz está pedindo que você aceitarei. Eu já aceitei. Acabei de aceitar. O Luiz não está, Luiz. Ela está aqui, sim. Sim, mas eu aceitei. Aí, aí. Acabou de entrar. Ele está no ar de 5, prof. Tá. Vamos lá agora no outro valor aqui. Aí, prof. Então, vamos explicar o mesmo valor que a gente clicou de baixo. Isso. Você vai calcular uma fração equivalente. Fração equivalente é o quê? Quando você calcula um múltiplo do denominador e do numerador da sua fração, que foi gerado a partir da multiplicação por um mesmo número. No caso aqui, ó. Oito quartos. O quatro, para eu transformar em 10, eu não tenho ninguém que vezes 4 dá 10. Tenho. Não tenho. Mas, se eu pegar um número que termina em dois zeros, esse número é divisível por 4. Lembra das regrinhas de divisibilidade? Todo número que termina em dois zeros é divisível por 4. Logo, o número 100 vai ser divisível por 4. E o 100 é o denominador de uma fração decimal. Né? Porque é o múltiplo de 10 vezes 10. Então, eu tenho aqui, ó. 100. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou transformar esse meu 4 em 10. Eu vou transformar esse 4 em 100. Agora, eu vou ter que fazer o quê? Se eu sei que multiplicando 4 por um número, eu chego em 100, eu tenho que descobrir quem é esse número. É o 25. Então, quantas vezes 4 é 100? 25. Alguém falou, né? Foi o Vitor que falou? Foi. Então, ó. 25. Como eu multiplicando 4 por 25, eu chego em 100, o que eu vou ter que fazer, Vitor? Fazer a mesma coisa no numerador. Então, eu vou ter que multiplicar o meu 8 por quanto? Por 25 também. Fazendo essa multiplicação, quanto que a gente vai conseguir? 4 vezes 25 dá 100. Então, 8 vezes 25 vai dar quanto? 200. 200. Isso mesmo, ó. 200. Então, a minha fração decimal, que representa esse número aqui, é 200 centésimos. Logo, isso aqui, se vocês observarem, vou copiar aqui, ó, como a Pro fez ali. Copio o numerador, ó. Tem quantos zeros o meu denominador? 2. Ou seja, eu tenho que sair aqui, ó, da última casa desse meu número, que eu copiei do numerador, e contar duas casas para a esquerda. Então, eu vou deslocar, a gente fala que desloca a vírgula, duas casas para a esquerda. Então, eu vou sair daqui, vai sair 1, 2. Eu vou ficar com a minha vírgula entre o 2 e o 0. Logo, 8 quartos é igual a quanto? 2 inteiros. Já dava para ver isso aqui de cara, né, ó. 8 não é divisível por 4? 8 dividido por 4, 2. Então, aqui, ó, o número decimal que representa 8 quartos é 2 inteiros. Entenderam? Ou tá difícil? Hum? O que vocês acham? Agora aqui, gente, ó, a mesma coisa aqui. 10 vinteavos. O 20, eu posso transformar ele facilmente em qual número? Ou eu posso ir para o número maior, que é o 100, ou eu posso voltar para o 10. Não posso? Como o número de cima é divisível por 2 também, eu posso fazer o contrário. Ao invés de transformar o meu 20 em 100, eu posso transformar o meu 20 em 10. Então, para transformar esse 20 em 10, o que eu vou fazer? Eu divido o 20 por 2. Não é verdade? Divido por 2. Logo, o que eu tenho que fazer no numerador? Dividir esse numerador por 2 também. Então, tem que ser dividido isso por 2, né? Nesse caso, sim. Se eu quiser reduzir os dois, tem que ser divisível pelo número que eu vou reduzir o de baixo, tá? Eu vou fazer as duas formas aqui. Tanto dividindo quanto multiplicando. Vocês vão ver que vai dar a mesma coisa, tá? Então, aqui, ó, 10 dividido por 2 é 5. Logo, 5 décimos é a mesma coisa que 5. Uma casa depois da vírgula. 1 vírgula aqui, 0. 5 décimos. 0,5. Ah, prof, mas eu acho mais fácil multiplicar. Então, vamos lá. 10 vinte avos. Se eu quero transformar em um número maior no denominador. Para transformar 20 em 100, eu tenho que multiplicar por quanto? Por 5. Então, eu vou ter aqui 100. Agora, se eu multipliquei o denominador por 5, o que eu tenho que fazer no numerador para ter uma fração equivalente? Multiplicar por 5 também. 10 vezes 5, 50. Copio o meu numerador e conto duas casas para a esquerda. Por quê? Porque no denominador eu tenho dois zeros. Então, eu vou ter que voltar duas casas para a esquerda. 1, 2,0. 0,5 é a mesma coisa que 0,50. Ou seja, 0,5 décimos é exatamente igual a 50 centésimos. Por que, prof, que é igual? Porque, gente, à direita, o meu zero que está depois do meu valor significativo, quando eu tenho um número decimal, o valor significativo que eu tenho aqui, que tem valor absoluto significativo, é o 5, certo? Por quê? Porque o zero representa a ausência de quantidade. Então, todo número, todo zero que estiver à direita do meu último valor significativo, eu não preciso representar ele, tá? Ele não tem valor. Então, esse zero aqui, ó, na verdade, eu posso eliminar. Então, 0,5 é igual a 0,5. Por quê? Porque o zero não tem valor significativo. Quando eu falo de número decimal, fique bem claro isso. É a mesma coisa os zeros à esquerda. Se eu tivesse esse número aqui, ó, 0,0,5. Esse número é igualzinho a esses dois aqui. Por quê? Porque o meu zero à esquerda aqui, ó, esse não tem valor significativo nenhum. Tá bom? Agora, se fosse assim, 0,05 é diferente. Por quê? Porque o meu último valor à esquerda aqui, que é o 1, né? Ele tem valor significativo. Então, significa o quê? Esse zero significa dezena e esse unidade. Ausência de unidade é ausência de dezena, tá? Mas eu tenho a centena. Então, esses valores aqui têm valor significativo? Sim. A mesma coisa se eu tivesse isso daqui, ó. 0,05. Eu posso eliminar esse zero aqui e dizer que isso é igual a isso? Não. Por quê? Porque esse zero está à esquerda do meu último valor decimal. Então, ele tem um valor significativo, que é o qual? A ausência dos décimos, tá bom? Então, ele vai dizer que... Ele quer dizer que eu não tenho nenhum décimo, eu só tenho centésimos. Então, eu não posso eliminar esse zero do meu número. Eu só posso eliminar... No caso aqui, ó, eu posso eliminar esses dois zeros. Dois inteiros. Por quê? Porque está à direita da minha vírgula e não tem nenhum outro valor significativo após eles. Então, eu posso eliminar eles sem problema nenhum. Tá bom? Então, são algumas regrinhas que a gente pode utilizar e simplificar, né, os nossos números decimais. Então, isso aqui é exatamente igual a isso. Que é a mesma coisa que isso aqui também, ó. Só um minutinho. Já deixo você falar. Se eu tivesse três zeros aqui, esse número e esse são exatamente iguais. Por quê? Porque os zeros à direita aqui, ó, do meu último valor significativo, não tem valor nenhum. Então, eu também não preciso representar esses números. Isso aqui vai ser importante quando a gente for comparar números decimais. Então, é importante vocês saberem isso. Tá bom? Quem quer falar alguma coisa? Eu, prof. O vídeo. Ali na seta, mas a gente vai dividir por cinco, né? Não precisa ser necessariamente por dois, né? Aonde? Na letra C. Aqui? Poderia, Vitor, só que tem um detalhe. Eu não ia chegar no dez. Qual que é o meu objetivo da divisão aqui? É encontrar um denominador que seja uma potência de base dez. Entendeu? O que significa isso? O dez, o cem, o mil, o dez mil e assim por diante. Se eu dividir por cinco, eu vou achar um quatro aqui. Não é uma potência de base dez. Não é um produto de dez por dez. Entendeu? Aí eu ia ter mais trabalho. Porque daí eu ia ter que achar outra fração equivalente. Que seria transformar ela com o denominador cem. Entendeu? Então, sempre quando você vai transformar um número em decimal, uma fração em número decimal, você tem que encontrar um denominador que seja o dez, o cem, o mil e o dez mil. Então, você tem que organizar essa tua fração equivalente desta forma. Então, não adianta você fazer caminhos, né? Outros caminhos para fazer um trabalho mais fácil. Que no caso aqui seria só dividir por dois. Entendeu? Aqui, ó. Agora os dois cinquenta avos. Como que eu faço para transformar isso em número decimal? Só um minutinho, tem alguém chamando ali novamente. Vamos lá. Qual o valor que eu multiplico ali o numerador e o denominador para conseguir transformar esse número facilmente em decimal? Por quanto? Cinquenta não é a metade de cem, gente? Né? Então, se eu multiplicar o meu denominador por dois, eu vou chegar facilmente em quem? Em cem. Então, eu vou multiplicar aqui. Eu vou ter o cem. Ó, consegui uma potência de dez. Quatro centésimos. Agora, exatamente, eu vou multiplicar a mesma coisa o meu numerador por dois, que vai dar quatro. Agora, eu copio o número, né? Tenho quatro centésimos. Da direita para a esquerda, duas casas. Porque eu tenho dois zeros no denominador. Então, eu vou contar. Uma, duas. Mas eu não tenho número, prof. O que que eu faço? Acrescento zero. Vírgula zero. Então, bem simples, gente. Toda vez que eu quero transformar uma fração em um número decimal, eu tenho que fazer isso. Encontrar uma fração equivalente que tenha embaixo o dez, o cem, o mil. Prof, você não fez nenhum com mil. Como que eu vou saber como que faz? Vamos fazer um exemplo aqui. Então, por exemplo, ali, cinco oitavos. Eu não consigo transformar o oito em dez. Não consigo transformar o oito em cem, de forma fácil. Mas, eu consigo transformar esse oito em mil, gente. Por que que eu sei disso? Porque a gente tem uma regrinha nas critérios de divisibilidade. Que o número, quando ele termina em três zeros, ele é divisível por oito. Então, o mil termina em três zeros, não termina? Então, eu consigo dividir mil por oito. Então, vamos lá. Mil. Agora, eu tenho que descobrir por quanto eu multipliquei o oito para chegar no mil. Como que eu faço isso? Dividindo mil por oito. Dá por um, né? Que vai dar oito. Oito, dez, tira oito, sobra dois. Abaixa o zero. Agora, sim, dá por dois. Vinte por dois, por oito, dá dois. Que dá dezesseis, que sobra quatro. Abaixa o zero. Quarenta por oito, dá cinco. Que dá quarenta e sobra zero. Então, quer dizer que oito vezes cento e vinte e cinco é mil. Então, por quem que eu multipliquei o oito para chegar no mil? Por cento e vinte e cinco. O que que eu vou ter que fazer agora? A mesma coisa no numerador. Vou ter que multiplicar esse meu numerador por cento e vinte e cinco. Vamos lá, então. Cento e vinte e cinco vezes cinco. Dá vinte e cinco, vai dois. Dá dez com dois, doze. Vai um. Dá cinco com um, seis. Seiscentos e vinte e cinco. Agora, nós temos aqui o quê? Seiscentos e vinte e cinco milésimos. Então, nós vamos copiar o nosso numerador. Seiscentos e vinte e cinco. E contar da direita para a esquerda, três casas. Deslocando a vírgula. A vírgula estaria aqui. Então, vai ser uma, duas, três. Vírgula zero. Então, isso aqui é a mesma coisa que seiscentos e vinte e cinco milésimos. O que que vocês acharam? Difícil? Simples, né? Então, é bem tranquilo. Toda vez que for para transformar uma fração qualquer em um número decimal, vocês têm que procurar uma fração decimal equivalente àquela fração inicial. Mais para frente, a gente vai achar um, vai encontrar um método mais simples. Que, no caso, seria a divisão. Mas, por enquanto, é esse método. Para alguns, esse acaba sendo mais fácil. Agora, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos transformar um número decimal em uma fração decimal. Vocês vão ver que é bem mais simples. Vinte minutos de aula. Ai, mentira, Vitor. Só vinte. Nós temos duas aulas hoje. Mas já foi mola. Meu Deus. Não pode isso. Então, olha lá. Agora, o contrário. É. Oito, seis décimos. Eu tenho aqui. O que que eu vou fazer para transformar isso em uma fração, gente? Eu vou copiar o meu número, que tem valor aqui. Copio o número sem a vírgula. Então, seis. Quantas casas decimais eu tenho? Uma. Então, significa que esse meu número é dividido por dez. Uma potência de base dez que tem um único zero. Então, é seis décimos. Só isso. Posso encontrar uma fração irredutível disso? Posso. Porque, às vezes, o exercício vai pedir. Como que eu vou fazer? A fração irredutível é quando eu não consigo dividir mais o numerador e o denominador por um mesmo número. Então, vai dar três quintos. Então, três quintos é a mesma coisa que seis décimos. Transformei o meu número decimal em uma fração. Posso deixar assim, prof? Se o exercício não pedir para você calcular a fração irredutível, pode sim. Agora, olha lá. Um inteiro e vinte e cinco centésimos. Copio o meu número sem a vírgula e vou colocar uma potência de base dez que tenha dois zeros. Quem é? Sem. O sem. Cento e vinte e cinco centésimos. É a mesma coisa que um inteiro e vinte e cinco centésimos. Posso calcular uma fração irredutível nesse caso? Posso. De que maneira? Encontrando os divisores lá. Então, aqui vai dar para dividir por cinco e aqui por cinco. Cinco centésimos. Que vai dar quanto? Vinte e cinco vinte avos. Que ainda dá para dividir por quem? Por cinco novamente e por cinco novamente. Então, a minha fração irredutível vai ser o quê? Cinco quartos. Certo? Agora, vamos lá. Oitocentos e vinte e um milésimos. Vou copiar o meu número sem a vírgula. Oitocentos e vinte e um. Posso até pôr o zero aqui, mas sem a vírgula. Tá? E agora, quantos zeros vai ter o meu denominador? Três. Porque eu tenho três casas depois da vírgula. Que número que eu tenho, né? Que seja uma potência de base dez com três zeros? O mil. Vai dar zero, zero, zero. Prof, esse zero ali vale alguma coisa? Como esse zero não vale nada, ó. Oitocentos e vinte e um milésimos. Transformei. Aqui não dá para simplificar. Fica assim, tá bom? A mesma coisa aqui. Quatro milésimos. Copio o meu número que tem valor significativo sem a vírgula. Quatro. E agora coloco uma potência de base dez. Ou seja, uma multiplicação de dez por dez que tenha três zeros. Que é quem? O mil. Que isso aqui, então, é... Dá para simplificar nesse caso? Dá. Por quê? Porque todo número que termina em dois zeros é divisível por quatro. Então, o quatro também é divisível por quatro, não é? Quatro dividido por quatro dá um. E mil dividido por quatro dá quanto? Duzentos e cinquenta. Então, quatro milésimos decimal é a mesma coisa que um duzentos e cinquenta avos na forma fracionária. Ou quatro milésimos. Bem simples, gente. Vocês viram como é fácil transformar de decimal para fracionário? Então, é só copiar o número. Olha lá. Trinta e dois vírgula cinquenta e sete. Oi. Agora, eu acabei de perceber uma técnica. Tem aquela técnica lá. Ah, duzentos e cinquenta vezes dez. Só colocar o zero no final. Tem essa, né? Como assim? A técnica. Ah, sim. Tem exatamente isso. Quando a gente multiplica por potência de base dez, né? Quando a gente divide por potência de base dez, o que a gente faz? A gente desloca a vírgula para a esquerda. Quando a gente multiplica por potência de base dez, a gente desloca a vírgula para a direita. Exatamente isso que a gente fez aqui, Vitor. A gente usou essa mesma regra para transformar essa fração decimal que eu consegui em número decimal. Foi exatamente essas regras aí que a gente usou. Só que a gente usou a regra da divisão, não da multiplicação. Agora aqui, ó, nesse caso... Hã? Fica chegando um ponto que é assim. Todo número que termina em dois zeros, dá para dividir por quatro, né? Isso. Então, se você só colocar vinte e cinco e colocar a quantidade de zeros, tirando esses dois, é que você vai mais no final. Olha lá, gente. Esse meu número decimal tem duas casas decimais. Então, eu vou dividir por quem? Por cem. Agora, só copio o número sem a vírgula. Três mil duzentos e cinquenta e sete centésimos. Ok? Então, lembrem-se disso. Se eu tenho lá zero vírgula cinco, quantas casas decimais eu tenho? Uma. Então, é dividido por dez. Copio o número sem a vírgula. Cinco. Uma forma mais assim, para vocês pensarem de forma mais direta. É um vírgula trezentos e quarenta e sete. Quantas casas decimais eu tenho? Três. Então, eu vou estar dividindo por quem? Por mil. E copio o número sem a vírgula. Simples assim, para transformar em número e em fração decimal. Deixa eu ver que tem alguém tentando entrar. Vamos ter. Gustavo, está terminando a segunda aula, Gustavo. Quase. Gente, vocês têm que cuidar o horário. Ô, Luiz. Com as suas brincadeiras aqui, sem graça, você tira a concentração dos seus colegas. Então, ali, terminamos. Beleza? Agora, vamos aqui, ó. Decompondo um número decimal. O que é decompor um número, gente? É escrever ele de uma forma diferente. É, usando adições. Por exemplo, vocês aprenderam a fazer assim, ó. Dois mil cento e oitenta e sete. Dois mil cento e oitenta e sete é a mesma coisa que duas vezes mil, mais uma vezes cem, mais oito vezes dez, mais uma vezes sete. Lembra disso? Então, aqui eu fiz uma decomposição do meu número dois mil cento e oitenta e sete. Como que eu faço pra fazer isso quando eu tenho um número decimal? Nós vamos fazer aqui de duas formas. Como assim duas formas, prof? Nós vamos fazer... Tem mais alguém... Nossa, gente. Dois mil cento e a volta e a gente quer entrar. É, e acaba nos atrapalhando, né? Mas vamos lá. Então, aqui, ó. Oito inteiros e três décimos. Oito inteiro é a mesma coisa que oito vezes um, certo? Mais três décimos, gente. Três vezes um décimo. Ou ainda, oito vezes um, mais três décimos. É a mesma coisa que zero, três vezes zero vírgula um, ok? Que é a mesma coisa que oito inteiros... Opa, deixa a prof... Esqueci de pôr a multiplicação. Oito vezes um, mais zero vírgula três, tá? Então, vocês podem representar... Decompor o número desta forma. Ali, na apostila de vocês, tem pra fazer essa decomposição. Mas, vocês vão usar essas duas formas aqui, ó. Esse e esse. Que são as mais simples pra gente fazer. Então, de que maneira? Ó, esse caso aqui eu vou fazer pra vocês. Então, aqui eu vou ter o quê? 14 inteiros e dois décimos. É a mesma coisa que uma vez dez, que é a parte da dezena, mais uma vez o quatro, que é a parte da unidade, mais duas vezes o zero vírgula um. Um décimo. Aqui eu fiz uma decomposição. Qual a outra forma que eu posso fazer? Eu posso fazer dez mais quatro, mais o quê? Dois décimos. Também fiz uma decomposição. Tá bom? Então, vocês vão usar esses dois processos aqui, que são os mais simples, tá, gente? Aqui eu vou até tirar esse um aqui, ó. Vou deixar só assim pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. Oito mais zero três. Tá bom? Entenderam ou não? Então, como que ficaria a decomposição do trinta e quatro vírgula seis? Três vezes dez, que são as três dezenas do trinta, mais quatro vezes um, que é quatro vezes a minha unidade, mais seis vezes o décimo. Um décimo é zero vírgula um. A prof colocou isso aqui, ó, pra vocês lembrarem que é a mesma coisa. Isso! Zero vírgula um. Ou ainda, trinta mais quatro, mais zero vírgula seis. Ok? O que que tá acontecendo, gente? Aqui, sete inteiros, quatrocentos e vinte e três milésimos. Então, vai ser sete vezes a unidade, mais quatro vezes o décimo, mais duas vezes o centésimo, que é um dividido por cem, ou seja, zero vírgula zero um, mais três vezes o milésimo, que é um dividido por mil, que é zero vírgula zero zero um, que é a mesma coisa que também pode ser representado como sete inteiros, mais quatro décimos, zero vírgula quatro, mais dois centésimos, mais zero vírgula zero zero três, três milésimos. Ok? Então, essas são as duas formas da decomposição que nós vamos usar pro número decimal. Agora, pra terminar aqui, vinte e sete inteiros e cinquenta e sete centésimos. Vinte e sete é formado por duas dezenas, então, duas vezes o dez, mais sete unidades, sete vezes um, mais cinco décimos, cinco vezes zero vírgula um, mais três centésimos, mais três vezes zero vírgula zero um. Ok? Gente, esse pontinho aqui que a prof tá usando é a representação da multiplicação. Lembra que eu já falei pra vocês sobre isso. Que também pode ser representado como vinte mais sete, mais cinco décimos, mais três centésimos. Ok? Entendido ou não? Sim ou não? Sim, pronto. Sim? E se eu tiver um número na forma decomposta pra transformar ele em um número decimal normal? Sem ser... Eu não sei, mas só falta sete... Eu vou fazer um exemplo aqui. Um mais zero vírgula um, mais zero vírgula zero três, mais zero vírgula zero zero cinco. Um é meu inteiro, um vírgula, depois eu tenho décimos, um, depois eu tenho centésimos, três, depois eu tenho milésimos, E assim, a gente transforma, né? Pega uma forma de um número. Decomposto, e transforma no número que eu tenho original. A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho oito inteiros, a vírgula, e três décimos. Só coloco três. Aqui, vai voltar naquele, eu tenho dez mais quatro, quatorze, vírgula dois. Trinta mais quatro, trinta e quatro. E uma casa decimal, seis. E assim por diante. Então, é só vocês colocarem cada número na sua ordem, e não esquecendo de colocar a vírgula para separar a parte inteira da parte decimal. Beleza? Tudo bem? Conseguiram entender ou não? Agora, vamos corrigir nosso exercício para a gente terminar a nossa aula de hoje. Então, eu dizia assim, escreva o número na forma decimal correspondente às figuras de cada item. Então, nós temos aqui um bloco inteiro, um, dois, décimos, e o meu inteiro dividido em cem partes, eu tenho um, dois, três, quatro, centésimos, ó, vou colocar a forma da decomposição aqui, e um, dois, três milésimos, zero vírgula, zero, zero, três. Como que fica esse número na forma decimal? Um vírgula, dois, quatro, três. Um, um inteiro, duzentos e quarenta e três milésimos. Agora aqui, eu não tenho parte inteira, então a minha parte inteira é quem? Zero. Eu tenho aqui décimos, um décimo, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis centésimos, e eu tenho aqui, não consigo ver ali, deixa eu olhar aqui no meu livro, um, nove milésimos, que seria o inteiro dividido em mil partes, isso aqui, zero vírgula, zero, nove. Então, como que vai ficar meu número? Zero vírgula, um, seis, nove, cento e sessenta e nove milésimos. Agora aqui, eu tenho dois inteiros, um, mais um, o décimo, um décimo, e dois milésimos, zero vírgula, zero, zero, dois. Como que fica essa representação? Um mais um, dois, vírgula, um, como aqui é milésimo, eu tenho centésimo? Eu tenho zero centésimos, então eu tenho colocado zero. E quantos milésimos? Dois milésimos. Ok? Lembra que quando eu não tenho uma quantidade, aqui, está faltando centésimo, a gente coloca o zero para representar essa quantidade, está faltando. Aqui eu tenho um inteiro, e quantos milésimos? Deixa eu olhar aqui, que ele está bem ruim para ver. Vai ser seis. E zero vírgula, zero, zero, seis. Então, um vírgula, não tenho décimos, zero, não tenho centésimos, zero, e o meu milésimo é seis. Pronto. Quem acertou? Todos acertaram, né? Aham, só confundi um, uma, uma vírgula mal posicionada. Ah, é? Ó, gente, essa parte aqui, não precisa colocar, tá? A profe só fez aqui, para vocês entenderem o que representa cada termo. E aí, já aproveitei para vocês fixarem aquela questão de compor o número novamente, né? Que foi o que a profe falou ali atrás, no exemplo. Tá? Posso trocar, então? Para a gente finalizar aqui. Agora, exercício dois. Escreva como se lê um dos, cada um dos números a seguir. Lembra que não é zero vírgula, quatrocentos sessenta e um. É quatrocentos e sessenta e um milésimos. E um milésimos. É desta forma que a gente tem que escrever, ok? Aqui, trezentos e cinquenta e seis inteiros e dois décimos. Certo? Agora, o próximo. Oitenta inteiros e sessenta e quatrocentésimos. Certo? E aqui nós temos o que? Seis inteiros e cinco milésimos. Simples assim. Ok, gente? Sempre lembrar que quando eu vou escrever o número decimal tem que ser dessa forma. Agora, para a gente representar esses números no quadro de ordem. Então, vamos lá. Quatrocentos e sessenta e um milésimo. O meu último, o que que eu li? O milésimo. Então, o último número tem que estar no milésimo. Um, seis, quatro. Acrescento zero. Zero vírgula e quatrocentos e sessenta e um. Trezentos e cinquenta e seis vírgula dois décimos. Desculpa. Li errado, né? Trezentos e cinquenta e seis inteiros e dois décimos. Oitenta inteiros e sessenta e quatro centésimos. Oitenta inteiros e sessenta e quatro centésimos. Seis inteiros e cinco milésimos. Então, seis inteiros e o cinco é milésimo. Então, tem que estar lá no milésimo. E aqui, zero, zero. Pronto? Acertaram tudo? Agora, gente, vou passar uma tarefinha pra vocês. Posso mudar? E a nossa aula tá terminando, né? Então, a tarefa de vocês vai ser a página cento e oito e cento e nove. O exercício três, quatro, cinco, seis e sete. São cinco exercícios. Três, quatro, cinco, seis e sete. O exercício que vocês não conseguirem fazer, a gente faz junto amanhã. Mas tentem fazer. Comece de onde você está. Use o que você tiver. Faça o que você puder. Ok? Gente, bons estudos pra vocês. Uma boa tarde. E até amanhã. Beijo. Até, Prouxe. Até, Prouxe. Um dia pra você. Tchau, Prouxe. Tchau, meu anjo. Vou mandar lá no grupo de vocês a tarefa, tá? Tchau, Prouxe.